É o caso que eles pediram para a gente fazer um teste do falecido, que eles alegam suspeita de covid e nós fizemos o teste, ligamos para a enfermeira de Santana da Ponte Pensa, padrão, trouxe o teste que aqui não tem, fez o teste, deu os dois negativos e eles colocaram no óbito como suspeita de covid e não quer deixar a gente velar o corpo. Bom, e esse fato aconteceu que horas? Isso aconteceu na madrugada de hoje. E quem é o falecido? Valdir Camargo. É o que seu? Ele é meu tio, está no lugar de tio. Bom, ele estava normal, estava doente, ficou muito gripado? Não, ele estava normal, ele estava em um rancho, ele passou mal lá em volta das 4 horas da tarde, deu entrada no UPA e ele chegou a vir a óbito, já era quase 11 horas da noite, só foi essa hora que eles vieram avisar. Idade? 45 anos. Agora, essa confusão está lá porque eles, segundo vocês estão dizendo que a UPA colocou no atestado de óbito como suspeita de covid e por isso não teria velório, vocês querem velar isso? Isso, é mais do que justo né? A família simplesmente só quer velar. Se ele já não tem covid, deu negativo e a gente quer fazer o velório dele. E caso não seja lá, autorizado? A gente vai judicialmente, vai virar um rolo danado lá. Que horas vocês tinham prazo para a gente tirar o corpo? Eles não deram prazo ainda não. Pediram para a gente assinar lá o atestado de óbito, a gente negou porque eles falaram que é só judicialmente. Então, vamos ver o que que acontece. Então, pode tirar o corpo de lá só através da justiça? Diz eles. E vocês pretendem buscar a justiça hoje? Se for possível, sim. Quantas pessoas estão lá esperando isso? Vixe, tá a família lá, tem uns 6, 7 lá. Aguardando uns já foram embora. A responsável pela unidade, pela UPA, fala o que? Ah, eu não conversei diretamente com ela, foi mais a minha esposa, né? Mas ela alega que se fizesse o teste, desse negativo, que eles rasgariam o atestado e faziam um novo laudo. Teste feito, deu negativo? Negativo, os dois. Eu gostaria de esclarecer, esse paciente deu entrada ontem por volta de 16 horas aqui na UPA. Ele é morador de outro município, mas veio, chegou aqui com um quadro prostrado, reclamando de dor em região lombar e dor no rim. Foi feito o atendimento necessário de imediato, pedido alguns exames e, a partir daí, esse paciente só começou a afundar aqui hemodinamicamente. Foi feito um raio-x de tórax, foi feito um eletrocardiograma e o raio-x se apresentou bastante comprometido o pulmão dele. Ele fez febre e foi pedido um teste rápido de covid, porque se suspeitar de um quadro viral de gripe, entra no protocolo, nós temos que seguir o protocolo. Esse teste veio negativo, porém, não é um teste de alta fidelidade. A gente tem que confirmar isso, nós temos que, como ele apresentou o quadro clínico de gripe, ele entra no protocolo daqui para frente. Evoluiu ruim, a noite começou a dessaturar, foi entubado aqui na UPA, seguido todo o protocolo e, mesmo assim, ele veio a óbito na noite. Infelizmente, nós somos obrigados a colocar ele no protocolo. Ele apresentou os sinais e sintomas de gripais, sendo assim necessário a gente colocar isso, porque vamos supor que esse paciente, esse senhor, no velório positiva, o teste rápido não é fidedigno. A gente não pode simplesmente afirmar que não é liberar. A partir daí, o protocolo do Estado obriga a gente a seguir. E foi isso que foi feito. Doutora, a família alega que o paciente já havia sido acometido pela Covid há tempos atrás e também já havia tomado a primeira dose da vacina. Isso pode levar que a pessoa não tenha Covid? Dá para afirmar isso ou não? Não, não. Não é verdade o fato dele estar imunizado com a primeira dose somente, não significa que ele está imune à doença. Mesmo tendo Covid e vacinado a primeira dose, pode ocorrer de ainda ter a doença? Inclusive, ele tem exames aqui de GG e GM que são negativos, que mostram que ele não tenha nenhuma sensibilidade, nenhuma resistência ao vírus. E no caso agora, qual é o procedimento a ser adotado, doutor? O procedimento agora, o que a UPA fez, para a gente ter certeza se era um caso de Covid ou não, nós solicitamos um outro teste, que é o SUAB, mas infelizmente o SUAB não sai na hora, não é um teste rápido. E infelizmente nós vamos ter que aguardar o resultado do exame para poder saber. Nós estamos aqui também com a Regina Ivete, que é diretora da UPA de Santa Fé do Sul. Regina, a reclamação da família, a questão da liberação do corpo para velório. Eu gostaria de você, como representante da direção da instituição, que pode passar a população a esse respeito. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Silvanir. Então, como o doutor Luiz Carlos já disse, a gente tem essa responsabilidade de seguir o protocolo. A partir do momento que o paciente dá entrada na instituição e que ele está com quadros de suspeita de Covid, né, ele entrou com quadro gripal, inclusive ele teve febre aqui. A esposa relatou para o médico, quando ele chegou aqui na tarde de ontem, que ele teve febre também em casa, né, com quadro de quadro febril. Então, a partir desse momento, a gente tem que seguir todos os protocolos, Silvanir. Então, é responsabilidade nossa a proteção das pessoas que vão ter contato com esse corpo, né. Nós estamos tendo a diminuição de casa ao longo dos dias. Devido a isso, o resultado desses testes estão vindo mais rápido? Como é que está? Sim, o PCR, o suave PCR, ele demorava, quando a gente estava naquele pico da doença, até uns três dias para vir o resultado, né, porque ele vai para Catanduva ou para Rio Preto. Então, é o Adolfo Lutz, o laboratório que faz. Agora, com a diminuição dos casos e tem mandado pouco suave para lá, eu acredito que amanhã a gente já tem esse resultado. E aí, a questão do corpo em si, dá para esperar até lá para liberar para a velória ou não devido ao resultado? Como é que funciona? Não tem como a gente liberar. Nós vamos soltar o atestado de óbito como suspeita e, a partir do momento que ele entra como suspeito, a vigilância exige que a gente, que a família siga todo o protocolo exigido pelo Ministério da Saúde. Qual a responsabilidade da instituição nessa questão de liberação ou não, ou de quebra de protocolo ou não, Regina? Só para a gente entender. É não, a responsabilidade nossa é, a partir do momento que o paciente está suspeita de Covid, que entrou com síndrome gripal, tem que seguir todo o protocolo. A gente tem que seguir, a gente passa para a vigilância e a vigilância exige que siga todo esse protocolo na questão do velório. Doutor Luiz, o paciente deu entrada na TAT e o caso dele se agravou rapidamente, já vindo a óbito. Isso é comum nesses casos de Covid, pela sua experiência, que o senhor pode passar para nós? É muito comum a evolução rápida do Covid. O paciente chega bem, andando, conversando, daqui a pouco ele dessatura, afunda e vem a óbito em seguida. Questão do atendimento aqui, como é que está sendo? Vocês estão conseguindo trabalhar agora com mais tranquilidade devido a essa diminuição de casos? Com relação ao Covid, sim, Silvanino. A gente agora, graças a Deus, não tem mais uma enfermaria lotada. Os casos são poucos, os que chegam, os que realmente necessitam de tratamento hospitalar, imediatamente já são conduzidos ao hospital, à Santa Casa. Os que são casos de ambulatório, já saem daqui medicados para dar continuidade ao tratamento, segmento nos municípios, nas unidades de saúde. E, realmente, com relação ao Covid, nós estamos mais tranquilos. Nesse caso específico, para a família, que, de certa forma, acaba nem compreendendo direito, por conta de não conseguir velar o ente querido, como é que fica a questão da equipe médica? Até porque a gente sabe que é o para-raio, né? A porta de entrada são eles que ouvem tudo naquele desabafo ali dos familiares. A equipe médica, a enfermagem, os médicos, todo mundo envolvido no atendimento, é claro que se comove com uma situação dessa. Mas, infelizmente, o nosso trabalho, nós precisamos ser objetivos, técnicos. Nós não podemos nos envolver emocionalmente na situação de cada paciente. A nossa obrigação aqui é dar para prestar o melhor atendimento possível, o socorro necessário e seguir as leis. A nossa obrigação aqui é dar para prestar o melhor atendimento possível.